Eu me lembro que, anos atrás, um certo evangelista chamado Philip Ten, há muitos anos atrás, ele vinha aqui em nossa igreja da Malásia, é original da Malásia, ele vinha aqui e costumava dizer quando você vai pregar, God is good all the time, all the time, God is good, e nós repetimos isso, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom, e Ele deixou nossas vidas marcadas por esse sentimento, não se esqueça que Deus é bom em todo o tempo, mesmo em situações difíceis, que talvez você não está entendendo, Deus continua sendo bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, amém? E eu sei que o Senhor está renovando para com você a sua bondade, nesta tarde Ele vai falar conosco poderosamente, eu peço a você que abra o seu coração e ouça o que Deus tem para falar conosco, amém? Pastor Luiz, com a oportunidade de pregar a Palavra de Deus. Deus Pai, nós somos gratos a Ti Senhor, por esta tarde tão especial, quando a Tua presença Senhor, já se manifesta, nós rogamos meu Pai, que a Tua Palavra flua com uma total liberdade de Senhor em nossos corações, nossa mente está alerta, nosso coração está aberto, meu Deus, nossos ouvidos atentos a Tua voz, fala conosco Deus, usa o Teu servo, rogamos a Tua bênção, no nome daquele que nos amou primeiro, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, os mãos podem se assentar. Glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, quantos estão felizes de estar na casa do Pai, amém, glória a Deus, eu estou feliz, tenho muitos motivos para estar feliz e antes de começar a compartilhar a Palavra de Deus, quero dizer uma das coisas que tem me deixado feliz, uma das coisas que me deixa feliz, meu Pai tirando foto ali de mim, olha lá, é o meu Pai na casa de Deus, amém. Foram 20 anos, né pastor, orando todo domingo de manhã, alguns conhecem a história, outros não, centro espírita, né, era dentro da minha casa, meu Pai era Pai de Santo e foram 20 anos de luta, de batalha, né, orando, e agora, nesse mês que nós entramos agora de agosto, vai ter o batismo, né, e eu perguntei para o meu Pai a respeito do batismo, né, mês de agosto, e ele falou que quer se batizar. Aleluia! Mas eu fui surpreendido por uma palavra do meu Pai esses dias, ele desceu a escada assim, chegou para mim e falou assim que ele está viciado, aí eu e a Mayu me olhou assim, que, estou viciado em ler a palavra, ele falou, eu não consigo parar de ler, ele falou, né, e aquilo me trouxe uma alegria muito grande, e eu queria falar, queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, segundo de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vou ler somente um versículo, capítulo, diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, a nossa caminhada, não somente dentro da igreja, não somente a nossa caminhada cristã, mas na nossa vida, natural, na nossa casa, no casamento, no trabalho, quando nós falamos em uma continuidade de vida, de anos ou de dias, nós falamos, às vezes associamos a alguns tipos de acréscimos, né, por exemplo, essa semana passada eu comecei a trabalhar com caminhão, virei caminhoneiro, já estão me falando sobre um acréscimo, de peso, pastor. Não sei, se associam que caminhoneiro ganha um pouco de peso, né, falou assim, ó, você vai ganhar uns pezinhos, né, no começo talvez não, mas depois que você perceber que você vai sobrar uma mão, depois que você, porque no começo você fica tenso, dirige com as duas mãos grudadas no volante e vai falar, ó, quando você começar a dirigir com uma mão é uma hora Coca-Cola, uma hora hambúrguer, uma hora salgadinho, né, batata frita e aí vai ter um acréscimo de peso, quando você se casa tem um acréscimo de quê? De família, né, vem os filhos, né, você está acostumado a cozinhar para poucas pessoas, os filhos vêm, né, e não para de vir, as crianças crescem, então tem acréscimo, né, você muda às vezes de um trabalho, pega um trabalho melhor, tem um acréscimo, né, financeiro, vai ganhar mais, vai receber mais, porém se você não souber administrar as suas finanças, vai ter um acréscimo de dívidas, né, então quando nós falamos sobre acréscimos, irmãos, a verdade é que depende daquilo que você faz, dependendo dos seus investimentos, dependendo de onde você impõe seus esforços, sempre vai ter um tipo de acréscimo, e o texto que nós lemos aqui, o Senhor nos fala algo muito importante, que nesta tarde, se você abrir o teu coração e entender o que Deus está nos pedindo, com certeza, irmãos, talvez hoje você não veja grandes resultados, mas os tempos vão passando e você vai ver, como é bom você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o texto nos fala, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, para crescer na graça e para crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário um investimento de tempo também, porque se você não dedicar seu tempo, se você não se focar nas coisas de Deus, vai passar os anos e você vai continuar sem crescer na graça e no conhecimento, você vai viver uma vida com Deus, com uma fé rasa, sem saber e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, às vezes nós estamos sentados e ouvimos testemunhos maravilhosos de Deus, abençoando, realizando milagres na vida de muitas pessoas e como isso é bom, edifica, nos incentiva, mas nós temos que entender que pessoas que são abençoadas, não que eles mereçam, não porque são melhores, mas muito daquilo que acontece nas nossas vidas, é porque nós aprendemos a confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, quando nós falamos a respeito de conhecimento, de crescer na graça e também no conhecimento, quero falar um pouco sobre crescer no conhecimento, desde quando nós crescemos, nós investimos anos da nossa infância, juventude, dentro de uma escola, para quê? Para que esse tempo todo na escola? Para adquirir conhecimento, para aprender, né? Tem aqueles que vão para a escola, já ouvi até testemunho, né? Que às vezes não tinham o que comer em casa, ia para a escola para adquirir conhecimento, não, ia para a escola por causa da merenda às vezes, né? Ou outros vão para a escola porque não tem nada para fazer, outros vão porque eram obrigado, mas a verdade é que nós sentamos naquela cadeira, começamos a adquirir conhecimento e nós vamos aprendendo, aquilo vai nos fazendo, né? Muitas das coisas que nós aprendemos, vai nos formando naquilo que nós somos hoje. Sabia que muitas das coisas que você adquiriu na tua vida, muito conhecimento de muitas situações, de muitas coisas que você aprendeu, que você viveu, que você tomou para si, é o que você é hoje. Ou muitas das coisas que você deixou de aprender, deixou de adquirir conhecimento, é o que você é hoje. Então todos os dias, irmãos, desde o momento em que nós acordamos, nós estamos aprendendo alguma coisa, estamos adquirindo conhecimento a respeito de algo. Você sabia que nós usamos, utilizamos somente 10% da nossa capacidade, do nosso cérebro? Somente 10%, então ela armazena muita coisa, nós temos essa graça de Deus, para nós podermos aprender muitas coisas. Só que tudo depende aonde você está estudando, aquilo que você está absorvendo, quais são as coisas que estão, que tipo de informação você está recebendo, que vai gerar esse conhecimento no teu coração? Quais são as coisas que nós estamos aprendendo? E é sobre um pouco disso que eu gostaria de falar. Porque adquirir conhecimento, irmãos, requer de nós um esforço. Alguns tipos de conhecimento, nós vamos precisar correr atrás. Tem coisas que nós aprendemos no dia a dia, mas tem coisas que nós vamos precisar correr atrás. Hoje nós temos curso para tudo quanto é coisa. Hoje nós temos o YouTube, né? E dentro do YouTube, na internet, você tem curso para barbeiro, curso manicure, curso para costura, curso de teologia, temos curso de música, instrumento, nós temos curso para tudo. Mas para cada curso que você faz, estuda o que você quer aprender, você vai precisar empenhar esforços, senão você não vai aprender. Já aproveitando que eu estou com o microfone para dar o testemunho, para dar o testemunho, né? Mês que vem agora vai fazer 20 anos que eu estou casado. 20 anos de casado com minha esposa, né? Glória a Deus, está ali, linda. E eu me lembro, irmãos, que antes de nós nos casarmos, nós nos conhecemos durante 7 anos. 7 anos éramos amigos, conversávamos, saíamos com a galera, com o pessoal, mas eu já conhecia ela. E aí depois foram 2 anos de amor, e quando nós nos casamos, aí tem todo aquele romantismo de dizer, nossa, eu te amo tanto, é aquele amor imenso, aquele amor que não cabe dentro de um coração. E para quem são os novos casais, né? Temos bastantes novos casados na igreja. Todos aqueles que se casam, eles pensam que aquele amor que eles decidiram fazer, os fizeram decidir em se casar, eles julgam que aquele amor que eles sentem naquele momento, é o amor que, é o amor máximo, é o ápice do amor que ele está sentindo, paixão. Ele acha que aquilo não vai mais para cima, porque em tudo ele vê bolinha, coração, borboleta, some defeito, né? E até os defeitos, né? Parece ser romântico, né? O homem que às vezes dá aquele arroto, né? Nossa, que lindo, né? Nossa, né? Não enxerga, né? Mas ele acha que aquele amor é o amor ápice de tudo. E ele acha que ele não vai amar mais do que aquilo, porque aquilo que ele está sentindo é tudo na vida dele. Agora, irmãos, tem pessoas que têm mais de 20 anos de casado aqui, né? Tem bastante, né? Casais que já estão mais de 20 anos, né? Quem está mais de 20 anos, casado e bem casado, deixa eu só frisar, casado e bem casado, com a mesma esposa, com o mesmo marido, eles podem e eles sabem que o amor que eles sentiam quando eles se casaram, era um amor ainda de iniciante. E que esses 20, 25, 30 anos de casados, durante esses 20, 30, 40 anos casados, eles entenderam e viram este amor amadurecer. Olha só que interessante, porque o amor, ele não permanece o mesmo. O relacionamento, ele requer um esforço e um convívio juntos. Quando você convive junto, quando você dorme junto, quando você acorda junto, você adquire intimidade. E essa intimidade, irmãos, faz com que a cada dia vocês sejam mais transparentes, faz com que vocês amem e respeitem mais um ao outro. E aí você começa a perceber que aquele amor do início, era ainda um amor tão pequeno, comparado ao amor que você sente hoje. Porque a cada dia, é no meio das adversidades, é no meio dos problemas, é no meio das diferenças um com o outro, que o amor é fortalecido. Só que durante esses 20 anos de casados, irmãos, não foi somente a intimidade, mas foi necessário um esforço meu e da minha esposa, de adquirir conhecimento. Nem tudo a gente aprendeu olhando o outro. Ah, você é friorenta. Tem coisas que é muito fácil de você identificar no meio de um relacionamento. Ah, você vai ver em casa, por exemplo, a minha esposa, sempre com frio e eu sempre suando. Dá a impressão que é um estobo de um lado e precisa de um ventilador do outro, porque somos totalmente diferentes. Tem coisas que olhando você percebe e aprende e adquire um conhecimento a respeito do outro. Mas durante esses 20 anos, nós fizemos cursos de casais, casados para sempre, aliança, educação de filhos, e fizemos vários cursos para aprender um do outro e aprender a saber se dar bem dentro de um relacionamento. Então foi necessário um investimento de tempo, um investimento, às vezes, financeiro, porque durante sete meses nós tivemos que viajar para uma outra cidade, na época que nós começamos a fazer o curso casados para sempre. E adquirimos o conhecimento, aprendemos a respeito de relacionamento, e isso, irmãos, quando nós fizemos o curso, já faz muitos anos, mas hoje nós colhemos os frutos. Hoje nós percebemos a importância e como foi bom ter adquirido um conhecimento que hoje nos fortalece, dizendo conjugalmente, né? Família. Irmãos, deixa eu te explicar algo muito importante. Às vezes nós aceitamos ao Senhor Jesus, começamos a congregar na igreja, o Senhor faz grandes coisas, milagres, maravilhas no nosso meio, e começamos a viver uma vida cristã, uau, no sobrenatural, isso é muito bom, isso é muito tremendo, quando nós estamos vivendo aquele amor para Deus, que nós não olhamos mais nada. Dormimos tarde, acordamos cedo, viajamos cidade, mas o que nós queremos é estar na presença de Deus. Porque, irmão, quem desfruta da graça de Deus, irmãos, quem vive, recebe este amor que Deus derrama sobre as nossas vidas, você quer mais, você quer se entregar, você quer estar na presença de Deus. E isso é muito bom, quando você se alegra de estar na presença de Deus. Quando você desce as águas, se batiza e fala, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Mas, irmãos, enquanto Jesus não volta, nós temos uma caminhada. e é durante essa caminhada que nós precisamos estar preparados. Entender que, todos os momentos, nós precisamos entender que o Senhor está nos ensinando. E que se nós não crescermos na graça e no conhecimento, vamos ter, vai passar os anos, vamos achar que, ah, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E aí começa a vir luta, começa a vir dificuldade, a gente começa a desanimar, a gente começa a querer parar de ir para a igreja, a gente começa a criticar culto, começa, nós nos tornamos aquele crente chato, que tudo reclama, tudo não está bom, porque nos falta conhecimento. Esse texto que nós lemos, Pedro, quando ele escreve, eu acho interessante que, ele não escreve somente, para as pessoas daquela época, essa é a palavra, a Bíblia fala isso, se você for ler, toda essa epístola, você vai ver que várias vezes fala a respeito de conhecimento, e ele fala também que esse texto, que essa carta que foi escrita, que iria falar a muitas pessoas, mesmo depois de morto, olha que interessante, porque ela fala aos nossos corações, Pedro, ele escreve essa carta, com uma preocupação em seu coração, Pedro está escrevendo essa carta, para homens e mulheres de Deus, que conhecem a Deus, mas que no meio da caminhada, irmãos, vão se infiltrando no meio do povo de Deus, aqueles que são chamados de falsos mestres, vão se infiltrando, as informações começam a se achegar, começando a trazer contenda, divisão ou questionamento, dúvida no coração, na mente daqueles cristãos, eles estavam firmados em Deus, tinham conhecido ao Senhor, mas no meio da caminhada, sempre aparecem informações, que te traz dúvida, a respeito da graça de Deus, então Pedro fica sabendo disso, ele escreve uma carta, dizendo, olha, vocês aí receberam a fé, vocês estão firmados em Deus, mas olha, tem aparecido pessoas, que estão semeando, mentiras no coração de vocês, porque a respeito, por exemplo, da vinda de Jesus, eles receberam a fé, creram que o Senhor Jesus Cristo, viria para buscá-los, e os tempos, os dias, foram passando, a perseguição crescendo, e de repente, eles começam a olhar e falar, ué, cadê esse Jesus que não volta? Cadê esse Jesus que não volta, para buscar a sua igreja? Eles estavam esperando, o tempo passava, eles começaram a desanimar, e aí vinham aqueles e falavam, olha, será que esse Deus volta mesmo? Será que esse Jesus, ele era o Deus verdadeiro? Começaram a colocar dúvidas, no coração daqueles homens, e era necessário então, uma repreensão naquela igreja, porque Pedro, ele começa dizendo assim, olha, as escrituras, até mesmo as que Paulo escreveu, são de difícil interpretação, mas aí ele chega nesse texto, que nós lemos aqui, a necessidade de crescer na graça, e no conhecimento, porque quando você conhece, o Deus que você serve, quando você crê no Jesus, que entregou a vida por você, quando você recebeu Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, quando você cresce na graça, e no conhecimento irmãos, pode vir falso profeta, pode vir qualquer pessoa, tentar confundir a tua mente, você está afirmado, em Cristo Jesus, sabe, sabe, conhece o Deus que você serve, porque muitas pessoas, deixam de congregar, são enganadas, perdem o foco, não conhecem mais o Deus que serve, nós estamos na casa do Senhor, porque, as vezes tem casal, que pode estar casado 20 anos, mas não se conhecer, sabia, você pode estar dormindo com o seu cônjuge, durante 10, 15, 20, 30 anos, mas as vezes você não tem intimidade, talvez você não conhece, porque, simplesmente cada um começou a viver a sua própria vida, mas quando você impõe esforços para aprender, quando você dedica seu tempo para aprender, para crescer na graça e no conhecimento, porque irmãos, nós investimos tempo para adquirir, para crescer nos músculos, hoje tem bastante gente, fitness, malhando, então você quer malhar, você quer adquirir um pouco mais de força, de músculo, e aí você vai lá e paga uma academia, para adquirir, um pouquinho mais de massa muscular, e você vai malhar, precisa de um investimento, e as vezes irmãos, nós já chegamos na casa de Deus, e nós nos conformamos, com aquilo que nós já temos, nós nos conformamos, com aquilo que Jesus já fez em nossa vida, achando que aquilo já é o máximo, que nós já alcançamos o ápice, da nossa caminhada cristã, até hoje, eu, os pastores, os obreiros, também nós nos alimentamos, e precisamos aprender, não porque nós temos que ensiná-lo somente, mas porque nós temos o desejo, de conhecer esse Deus maravilhoso, cada vez mais, prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos, em conhecê-lo, não basta conhecer, tem que prosseguir em conhecer, porque se nós estudamos, a respeito de pessoas, de casamento, nós estamos falando de pessoas, limitadas, homens e mulheres falhos, que mesmo a ciência, até hoje, ainda não consegue explicar, quanto mais o nosso Deus, que a sua, cuja grandeza, é inescrutável, então você nunca vai chegar a um ponto, e dizer, não preciso estudar mais, ah, já cheguei ao ponto, onde eu já estou, acho que já é suficiente, não, os dias passam, você estuda, você conhece, e quanto mais você conhece, você percebe, que não o conhece, e aí você tem, você pode decidir, em desistir, porque é muito difícil, ler a Bíblia, ou você pode se dedicar, em aprender, e crescer na graça, e também no conhecimento, do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, só investe tempo, naquilo que nós priorizamos, só investe tempo, finanças, tudo, só nós investimos, naquilo que nós, julgamos ser importante, para nós, se o teu casamento, é importante, você vai dedicar, seu tempo, no teu casamento, se o teu trabalho, é importante, você vai dedicar tempo, no teu trabalho, se Jesus é importante, para você, você vai dedicar tempo, você vai investir tempo, você vai querer, crescer na graça, e também no conhecimento, porque irmãos, as informações, estão chegando, aonde você vai ter informação, aonde você, pessoas que você conhece, traz informações, e a maioria, das informações, que chega em nosso coração, lá de fora, são informações erradas, que não vale a pena, seguir ao Senhor Jesus, que não vale a pena, você, dedicar seu tempo, e sua vida, na casa do Senhor, que não vale a pena, estar nos domingos, na casa do Senhor, que não vale a pena, se entregar, na casa do Senhor, as informações, começam a se achegar, uma das, né, informações, que tem se achegado, informações, que tem tirado, muitas pessoas, da casa do Senhor, pegam meio, pegam uma verdade, e distorcem, olha, não precisa, estar na casa de Deus, porque a igreja, não salva ninguém, de fato, a igreja, não salva ninguém, mas o Deus, que habita, na igreja, é o Deus, que salva, é o Deus, que cura, é o Deus, que transforma, e aí, as pessoas, chegam com essas informações, dizendo, não precisa, estar todo domingo, na casa de Deus, não precisa, se esforçar, para fazer, o teu melhor, para Deus, e nós aceitamos isso, muitas mentiras, do inimigo, muitas flechas, dardos, inflamados, em nossos corações, nós recebemos, porque nós não confiamos, no Deus da Bíblia, porque nós não estudamos, porque nós não nos deleitamos, porque nós não investimos tempo, em conhecer, ao nosso Senhor Jesus, irmãos, quando nós falamos, em confiança, nós cantamos, e ouvimos testemunhos, a respeito, de confiar no Senhor, me lembro, de uma certa história, de um certo homem, que trabalhava no circo, e sempre chegava ali, naquele momento, de apresentação, daquele homem, se colocava ali, uma corda comprida, de uma ponta a outra, num lugar muito alto ali, e aquele homem, tinha os seus olhos vendados, e uma corda comprida, para ele passar, de um lado ao outro, os seus olhos vendados, ele teria que ir caminhando, até um ponto ao outro, em cima daquela corda bamba, mas ele não andava sozinho, quando ele começou a andar, todo mundo viu, eu falei, acho que ele consegue, de repente ele volta, com os olhos vendados, e pega uma criança, no colo, e ele coloca, aquela criança, vai fazendo meio que, um malabarismo, com aquela criança, com seus olhos vendados, e andando, naquela corda bamba, e ele atravessa, todo aquele circo, lá por cima, e ele fazia isso, várias vezes por dia, todos os dias, que tinham aquele espetáculo, no circo, ele fazia aquele mesmo show, ele se apresentava, e fazia, e certo dia, foram, perguntar, não para aquele homem, mas foram perguntar, para aquela criança, ei criança, você não tem medo, de subir aí, nas costas deste homem, ele fazendo, e todo esse malabarismo, mas com os olhos vendados, e andando, por essa, por essa corda bamba, aí o menino falou assim, eu não tenho medo não, não, você não tem medo de altura, não, eu tenho medo de altura, eu tenho tio, mas, como que você deixa, esse homem carregar você, nessa altura, como você consegue, confiar neste homem, ah tio, é porque esse homem, é meu pai, esse homem, é meu pai, eu confio nele, você só confia, em alguém, você só entrega, a tua vida a alguém, quando você, confia naquela pessoa, se você não confia, em alguém, você não se casa, se você não confia, em alguém, você não dá, teu cartão de crédito, e fala, segura aí, meu cartão de crédito, segura aqui, né, o dinheiro, fica com você aí, segura e guarda para mim, não, você só entrega, algo, nas mãos de alguém, que você confia, amém, ou seja, irmãos, muitas das vezes, que nós deixamos, de confiar em Deus, é porque nos falta, conhecimento, desse Deus, é porque nós, não conhecemos, o caráter de Deus, nós falamos aqui, que Deus é bom, e Ele é bom, em todo o tempo, irmãos, a palavra do Senhor, fala em Oséias, o meu povo, perece, por falta de conhecimento, e o meu povo, perece por falta de conhecimento, olha que interessante, que o Senhor está falando, o meu povo, o Senhor, Deus não está falando, este povo pagão, que idolatra, e adora as deuses estranhos, eles perecem, por falta de conhecimento, não, a repreensão, aqui, é o meu povo, e o meu povo, perece por falta, de conhecimento, talvez você pense, ah pastor, você está falando isso, para a gente, que nós somos crente, nós estamos aqui, na casa de Deus, não, olha só, Deus está falando, e o meu povo, perece por falta, de conhecimento, a repreensão, era para o povo, que talvez, tenha na sua caminhada, se acostumado, com as coisas de Deus, deixado, de crescer na graça, e no conhecimento, e como não conhecia, o caráter de Deus, como não estava ligado, na videira verdadeira, pecavam, desobedeciam, idolatravam, se prostituíam, e foram a cada dia, se separando, de Deus, e o meu povo, perece, por falta, de conhecimento, quando nós, não conhecemos, a respeito de Deus, quando nós, deixamos de aprender, as coisas de Deus, nós nos afastamos, dele, e corremos, o risco, de sermos destruídos, porque, quanto mais, longe de Deus, irmãos, quanto mais, longe, da verdade, quanto mais, longe da palavra, eu estou, mais vulnerável, aos ataques, do inimigo, eu me torno, irmãos, tem coisa, que eu ouvi, que as vezes, não entra na cabeça, nesses 20 anos, que eu estou, na casa do Senhor, as vezes, você fica sabendo, olha, fulano, deixou de congregar, uau, deixou de congregar, Senhor, tem misericórdia, passa-se um ano, você fica sabendo, que aquela pessoa, se tornou uma espírita, e aí, você começa, a se questionar, você fica se perguntando, como essa pessoa, que esteve, esteve na casa de Deus, usufruiu, de tudo isso, de tudo, recebeu, tudo aquilo que Deus, essa graça, essa unção, que nós recebemos, ela também, usufruiu, ela também recebeu, e aí, ela se desvia, e aí, você recebe, os relatos, que a pessoa, se tornou uma pessoa espírita, quando você lê a Bíblia, você começa a entender, a palavra do Senhor, ela condena, ainda fala assim, em favor dos vivos, consultarão, pois os mortos, é pecado, consultar os mortos, os mortos morreram, a Bíblia fala, depois, da morte, segue-se o juízo, não tem outra vida, irmãos, não tem como, mas se você, não tem o conhecimento, da palavra, você se desvia, da casa do Senhor, e você é facilmente, enganado, porque lhe falta, conhecimento, porque lhe falta, o conhecimento, então irmãos, nós começamos a estudar, nós começamos a crescer, na graça, e no conhecimento, e irmãos, olha só, o importante, para nós aprendermos, nesta tarde, é que quanto mais, você aprende, mais próximo dele, você fica, e quanto mais, próximo de Deus, você está, irmãos, você adquire, aquilo que nós chamamos, de intimidade, como é bom, ter intimidade, com o pai, é o desejo, de qualquer pai, ter intimidade, com seus filhos, poder abraçar, e dizer, confia em mim, sobe no colo do pai, que o pai, vai me dar os olhos, e vai te carregar, até o outro lado, porque que a gente, não confia em Deus, irmãos, porque a gente, não tem coragem, de subir no colo do pai, e falar assim, pai, passa para o outro lado, porque nós, não conhecemos, o caráter de Deus, porque nós, duvidamos, porque nós, não nos entregamos, a Deus, porque essa dificuldade, essa resistência, de se entregar, e servir a Deus, porque nós, começamos a pensar, será? Será que se eu fizer, será que se eu, se eu deixar tudo, para seguir a Deus, será que vai ser melhor? Quantos, não tiveram, esse vale, não passaram, por esse vale, da indecisão, será que se eu, entregar a minha vida, para Jesus, vai melhorar mesmo? Será que é tudo isso, que estão falando? Olha as dúvidas, mas por que, essa dúvida, eu entendo, do primeiro dia, que eu, me adentrei, esta igreja, eu falava, para minha esposa, eu falava, para minha sogra, se eu entrar na igreja, numa igreja evangélica, vai cair, o teto na minha cabeça, era o que, eu pensava, era o que eu falava, era o que eu falava, para todo mundo, eu falei, eu não vou para a igreja evangélica não, porque se eu entrar, vai cair, os negócios na minha cabeça, tanto pecado, que eu tenho, eu falei, as pessoas lá, tudo malucas, as pessoas lá, tudo estranhas, as pessoas lá, e eu tinha, e eu tinha aquele preconceito, né, e aí, eu comecei a vir, na casa do Senhor, irmãos, na medida, em que eu fui, conhecendo a Deus, não as pessoas, é muito bom, conhecer pessoas, isso é muito ótimo, mas o que transforma, a vida de um homem, de uma mulher, é o teu conhecimento, de Jesus, é a tua intimidade, com Deus, homem, não muda, homem algum, esposa, não muda, marido, marido, não muda, não muda, já está comprovado, eu sou líder de casal, eu sei, estou falando, mas irmãos, Deus, foi Ele quem criou o homem, foi Ele quem criou a mulher, nós estamos falando, a respeito, de um Deus, que criou todas as coisas, pelo poder da tua palavra, da sua palavra, quando um homem, uma mulher, se entrega de verdade, a Deus, confiando naquilo, que Ele vai fazer, irmãos, irmãos, você não se preocupa, sabe irmãos, eu aprendi, a me entregar, todos os dias, ao Senhor, sem ficar preocupado, com o dia de amanhã, quando você não conhece Jesus, quando você não cresce, nem cresceu ainda, na graça, no conhecimento, você fica cheio, de pensamentos, ah, mas se eu fizer isso, der errado, se eu fizer aquilo, der errado, agora, quando você conhece a Deus, e Deus te chama, a caminhar no sobrenatural, deixa eu te falar, nem sempre, Ele vai te mostrar o outro lado, mas se você confiar nele, se você aprender, que o Deus que você serve, é um Deus que te pega, pelo braço, te levanta, e não te solta, aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora, quando você se achega nele, quando você se entrega a Ele, Ele não te lança fora, Ele te abraça, como um Pai, Ele te ajuda, a caminhar até o outro lado, não é Ele que falha conosco, somos nós, e o meu povo, perece por falta, de conhecimento, nos falta conhecer mais irmãos, eu quero te fazer, um convite nessa tarde, um convite para conhecer mais, um convite, para crescer mais, na graça, e no conhecimento, vai começar, se eu não me engano, na semana que vem, a escola de discípulos, todos aqueles, que passaram, pelo encontro com Deus, tem a oportunidade, de entrar numa escola, para aprender, mais de Deus, que oportunidade, que nós não podemos, deixar passar, nós fazemos curso, para tudo, nós desenvolvemos, tantas habilidades, em tudo irmãos, fazemos curso, para tudo, investimos tempo, para tudo, para de alguma forma, ter um certo retorno, financeiro, mas quando, nos é feito, um convite, para aprender, mais daquele, que se entregou, por nós, nós damos desculpa, temos medo, mas eu quero, te fazer um convite, a se inscrever, nesta escola, eu quero, te dizer algo, que essa escola, não é para novo convertido, essa escola, não é para, somente para, porque você passou, no encontro, agora tem uma nova fase, para você caminhar, não irmãos, o que você aprende ali, é a palavra de Deus, e quando você aprende, a palavra de Deus, você aprende, a respeito, do nosso Senhor e Salvador, e quanto mais de Deus, você conhece, mais os seus pés, se fincam, se firmam, sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a palavra do Senhor fala, aquele pois, que escuta as minhas palavras, e as pratica, assemelhal-o-ei, ao homem prudente, que edificou, a sua casa, sobre a rocha, veio os ventos, veio a tempestade, mas não foi abalada, detalhe, porque aqueles, que escutam a minha palavra, e não as pratica, assemelhal-o-ei, ao homem prudente, que edificou, a sua casa, sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade, e grande, grande foi, a sua queda, detalhe, qual é o detalhe Will? o detalhe, é que o vento, soprou sobre as duas casas, o detalhe, é que a tempestade, assolou as duas casas, você seguindo, servindo, obedecendo a Deus, ou você não seguindo, ouvindo, obedecendo a Deus, vai vir dificuldade, mas a diferença é, que aquele pois, que escuta as minhas palavras, e as pratica, é aquele homem prudente, que edificou, a sua casa, sobre a rocha, e a rocha, é Jesus Cristo irmãos, a rocha, é Jesus Cristo, dificuldades, vão bater, em qualquer casa, em ambas as casas, mas se você, quer permanecer, firme em Deus, a Bíblia fala assim, que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia, talvez você pense hoje, ah Will, mas hoje, eu estou vivendo, estou aleluiado, foi falado, aqui outro dia, estou aleluiado, passei pelo encontro, estou seguindo a Jesus, conheci esse Deus maravilhoso, irmãos, se você não crescer, na graça e no conhecimento, vai passar 5, 10 anos, e você vai estar, caminhando, ou as vezes, se arrastando, porque o Senhor, nos chama, a cada dia, a crescer, irmãos, não tem como, permanecer na presença, do Senhor, somente com aquilo, que você aprendeu, um dia, irmãos, é por isso que falo, e o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, todos os dias, nós nos alimentamos, e crescemos nele, amém? eu quero te convidar, a se colocar de pé, nesse momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando você ora, você cresce na graça, quando você adora, você cresce na graça, mas quando você, lê a palavra, quando você se deleita, medita nela, quando você estuda a palavra, você cresce no conhecimento, saiba que é necessário, ter um equilíbrio, você deve crescer na graça, e deve crescer no conhecimento, não vou falar hoje, sobre a graça, só vou te dizer, que é importante que você ore, que é importante que você adore, porque se você só obter, conhecimento, e ter muito conhecimento, isso é muito bom, que você adquira conhecimento, mas se você não é um homem, uma mulher de oração, se você não é um homem, uma mulher que adora Jesus, se você não crescer na graça, e só crescer no conhecimento, você corre risco, de fazer muita besteira, porque não basta somente ter o conhecimento, porque o que vai te ajudar, a colocar o conhecimento em prática, é a tua intimidade com o Pai, sabia? porque tem muita gente, não adianta quando um demônio aparecer assim, e de repente cai alguém demoniado, então vai adiantar você ler salmos para ele, deixa eu te dar uma notícia, ele conhece mais do que você, o diabo conhece mais do que você, a Bíblia, então você precisa ter graça, você precisa ter unção, você precisa ter o Espírito Santo, todos os dias na tua vida, enchendo, pulsando, ardeno dentro de você, porque o conhecimento em prática irmãos, faz toda a diferença, senão você se torna um homem, nós dizemos cabeçudo né, tem muito conhecimento, mas não coloca em prática, conhece tudo, mas não faz nada, somente conheço, conheço, entendo, mas por que você está parado? é porque eu tenho medo, é porque eu não quero, irmãos, se encha da graça de Deus também, se encha também, da graça de Deus, ore ao Senhor, busque a presença do Senhor, se deleite no Senhor, e o Senhor vai te acrescentar graça, e o Senhor vai te acrescentar conhecimento, e isso junto irmãos, vai fazer você de um homem, e uma mulher, cheios do Espírito Santo, capacitados, capacitados, para fazer a vontade do Pai, irmãos, não é o Will que deseja somente isso para você, é Deus, é o próprio Senhor, que quer se revelar a mim e a você, é o próprio Deus, que quer ter essa intimidade conosco, mas aonde você está, depositando as suas forças? aonde é que você está, depositando a sua energia? aonde você está, gastando a tua energia? aonde você está, gastando todos os seus recursos? me responde, as vezes nós trabalhamos tanto irmãos, as vezes nós passeamos tanto, hoje tem gente, deve ter gente, passeando, muitas pessoas passeando, nós dedicamos tempo, priorizamos, aquilo que nós julgamos ser importante, Deus está aonde? no teu ranking de importância, aonde vem o Senhor, na tua lista de prioridade, nós estamos, não estou falando aqui, de um homem simples, que te ajudou, e te deu algo para você, viver uma vida melhor, não, não, não estou falando, de alguém que cura, que derre, porque se você está doente, se você for a um hospital, a medicina tem ainda, soluções, para algumas doenças, se você tem seu problema, financeiro, você pode ligar, numa empreiteira, e alguém vai te arrumar trabalho, se você tem problemas emocionais, de repente você liga para um psicólogo, vai buscar ajuda, alguém pode tentar te ajudar, mas o problema do pecado, a Bíblia diz, todos pecaram, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, você pode buscar, qualquer religião, você pode buscar, qualquer monge, qualquer líder, qualquer pessoa, neste mundo, nenhum deles, é capaz, de perdoar, os teus pecados, e de transformar, a tua vida, de pegar um pecador, e transformá-lo, num príncipe, numa princesa, do Senhor Jesus, somente Deus, pode fazer isso, somente nele, somente nele, e somente Ele, pode fazer esta maravilha, pegar um homem pecador, perdoá-lo, e fazê-lo, uma nova criatura, amém? É isso que Jesus faz, na vida de um homem, de uma mulher, perdoa os pecados, faz-o de uma nova criatura, faz-o caminhar, em novidade de vida, é isso que Jesus fez, na minha vida, é o que Jesus fez, na tua, e se você ainda, nesta tarde, não decidiu por Jesus ainda, se nesta tarde, você está aqui, e de repente, chegou com uma dúvida, no teu coração, será que é tudo isso mesmo? Será que esse Jesus, faz tudo isso mesmo? Deixa eu te dizer algo irmão, confia no Senhor, a palavra do Senhor fala, e seja todo homem mentiroso, e Deus verdadeiro, não é o que o homem fala, é o que Ele fala, o homem é falho, mas Deus, Ele não falha, se Ele prometeu, Ele vai cumprir irmãos, tem algo que o Senhor fala, na palavra, eu me apeguei àquilo, o Senhor fala assim, pois eu velo, por cumprir, com a minha palavra, irmãos, Deus vela, por cumprir, com a sua palavra, quando Deus promete, quando Deus fala, Ele se responsabiliza, sem fazer, o mesmo Deus, que prometeu, é o mesmo Deus, fiel para cumprir, na minha vida, Ele é fiel, para cumprir, na minha vida, e na tua vida, se Deus prometeu, algo para você, se está na palavra, do Senhor, irmão, feche os olhos, sobe no colo, do pai, Ele pode caminhar, por lugares difíceis, você pode sentir, até medo, confia, confia no Senhor, se entrega ao Senhor, de corpo, alma, espírito, porque Ele vai fazer, é Ele quem faz, Ele trabalha, em favor, daqueles que nele esperam, a Bíblia fala assim, que aqueles que esperam no Senhor, aleluia, esses renovam as suas forças, quando você espera no Senhor, Deus renova a tua força, quando você confia no Senhor, foi lido aqui, quando aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, esses não se abalam, mas permanecem para sempre, você quer estar firme, na presença de Deus, aleluia, vamos conhecer mais dEle, pode soltar o louvor, eu quero que você feche os seus olhos, nesse momento, se você entendeu a mensagem, nesta tarde, que o Senhor nos pede, para crescer na graça, e também no conhecimento, do nosso Senhor Jesus, se você entende, que ainda precisa conhecer, se de repente, na tua humildade, você falar assim, eu quero conhecer mais, eu entendi, que eu não conheço, tão esse Deus assim, eu quero conhecer mais, ah irmãos, o convite, ele é diário, só não fique parado, estagnado, com medo, de seguir, e servir ao Senhor, não fique parado, olhando as pessoas, caminhar, e ter experiências, tremenda, com a glória de Deus, é muito bom ouvir, é muito bom, se alegrar, com as alegrias, dos nossos irmãos, mas eu quero te dizer, melhor ainda, é você ter, a sua própria experiência, com Deus, melhor ainda, é você viver, maravilhas, na presença de Deus, mas você vai precisar, tomar uma decisão, tomar uma decisão, neste dia, feche seus olhos, não vê a tua cabeça, se neste dia, você entendeu, que Jesus está te chamando, para conhecer mais dele, se você entendeu, que Jesus está dizendo, oh filho, cresce na graça, e no conhecimento, para não ser enganado, com as coisas deste mundo, conheça mais de mim, se Deus está falando com você, conheça mais de mim, para que você, permaneça firme, nos caminhos do Senhor, é dia de conhecer mais, coloque sua mão, no teu coração, neste momento, se você ainda não fez, um compromisso com Jesus, se você ainda, não tem um compromisso, verdadeiro com Jesus, mas somente, tem caminhado, de tão longe, somente, ouvindo Deus, ouvindo aquilo, que Deus faz, mas não tendo, conhecimento, verdadeiro, de quem é esse Deus, Jesus te faz, um convite hoje, se você, quer entregar, a tua vida, se você, decidir hoje, se entregar, para Jesus, viver, as promessas, do Senhor, Ele vai cumprir, na tua vida, não importa, o tempo, que você está, na casa do Senhor, mas se você, ainda tem medo, de seguir a Jesus, Jesus te faz, um convite hoje, repita comigo, esta oração, Senhor Deus, eu creio, na tua palavra, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é a única, para transformar, a minha vida, eu reconheço, que sou pecador, e preciso, dessa graça, preciso, do teu perdão, escreve, o meu nome, no livro, da vida, e faz, de mim, uma nova criatura, para a glória, do teu nome, em nome, de Jesus, amém, amém, uma salva de palmas, ao Senhor Jesus, aleluia, Senhor, em nome, de Jesus, nós te agradecemos, neste dia, e queremos, oh Pai, te conhecer, mais e mais, queremos te conhecer, mais e mais, eu não vou deixar, passar as oportunidades, toda oportunidade, eu quero agarrar, porque eu quero, te conhecer, mais e mais, mais e mais, levante suas mãos, e adore ao Senhor, agradeça você, agradeça você, abra os seus lábios, e agradeça, porque o Senhor, está neste lugar, e Ele, está te procurando, Ele está te procurando, milhares, e milhares, meu amado, é o mais belo, em ti, milhares, e milhares, louvado seja Deus, irmãos podem se assentar, louvado seja o Senhor, quero a pena dar os avisos, para os irmãos, que o Senhor e o Senhor. Legenda Adriana Zanotto